Não tem nem como explicar todos esses dias de pressão psicológica sem saber se a gente ia voltar, como é que seria. O sonho de conhecer a região dos lagos no Rio de Janeiro virou pesadelo antes mesmo da viagem começar. Só para embarcar, essas quatro mulheres que preferem não mostrar o rosto tiveram que esperar um bocado. Ela disse que a princípio havia tido um problema com o primeiro ônibus, eles quebraram o contrato, que esse contrato não existe porque nós ligamos na empresa. A verdade é que ela não tinha dinheiro para pagar e o dono não aceitou. O pacote de viagem anunciado na internet era bom demais para ser verdade. Café da manhã, hospedagem e passagens de ida e de volta por apenas 500 reais. Seriam três dias em Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. A oferta atraiu mais de 80 turistas, a maioria do DF. No fim das contas, quase nada do que foi prometido aconteceu. E para nossa surpresa, a gente chega lá, somente uma pousada estava reservada e não paga. Quando a gente descobriu tudo, a gente teve que sair com mal e tudo da pousada no meio da noite, no meio da madrugada. Todo mundo com bagagem no meio da rua para tentar encontrar um lugar para dormir. A gente nem sabia onde a gente ia passar a noite. A gente ainda ficou resolvendo o problema na delegacia do Cabo Frio. E até então a gente não teve tempo para curtir. E acabou que quando a gente terminou de resolver esses problemas com as policias, a gente teve que ir embora. Estrabou a viagem de todo mundo. A empresa de turismo denunciada por suposto calote se chama Isatur e pertence à Lidiane Barro Silva. As vítimas desconfiam também do guia contratado por Lidiane. Nesse vídeo, o Daniel Silva tenta negociar com os turistas como seria a volta para casa e quanto eles teriam de pagar para fretar outro ônibus. Nós estamos todos com um ônibus. 107 pessoas. 106 pessoas. Dá 435 reais. 6, 7 mil reais no país. Uma próxima modelo 427 só de ônibus. É mais de um ônibus? 4. Ela assumiu logo no primeiro dia de viagem e só apareceu quando a polícia de Cabo Frio entrou no caso. A polícia fez com que ele mandasse mensagem para a Lidiane, marcando um local. E deu super certo, porque ela apareceu. A polícia pegou a mala que estava com ele. Ali havia 1.500 reais. A polícia fez com que a Lidiane sacasse aí uns 1.200. Não teve como ela sacar mais, porque ela já havia feito tanta transferência, tanto saque, que já havia chegado no limite. Apesar de toda essa confusão, nem Lidiane, nem Daniel foram presos pela polícia do Rio. E desde então, eles nunca mais falaram com as vítimas. Mas a situação dos dois pode se complicar nos próximos dias. Isso porque outras denúncias contra a dupla já vêm sendo registradas nas delegacias aqui do DF. E já está mais do que confirmado que a agência de turismo de Lidiane vem atuando de forma ilegal no mercado. Isso porque a empresa não tem registro no Ministério do Turismo. São pessoas que trabalham e chegam no final do ano, querem viajar, querem conhecer um lugar diferente e acabam caindo num golpe como esse. Nós tentamos falar com os dois por telefone, mas eles não atenderam as nossas ligações. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Enquanto isso, pacotes de viagem já para o ano que vem vão sendo anunciados como se nada tivesse acontecido. Tentaram falar com ela de novo por telefone? Sim, várias pessoas tentaram falar com ela, mas assim, ela está online, mas não responde. Obrigado.